Música Nós nos reunimos hoje por um momento muito, muito feliz e especial a festa de todos os santos e santas a gente nesse mês lembrou Santa Teresinha de São Francisco, de São Benedito de santos que inspiram a nossa vida e agora a igreja diz assim mas vamos celebrar tanta santidade tanta gente boa, tanta pessoa que no mundo dá-te estimula, nos ama, nos anima e que são pessoas que se deixaram invadir pela bondade e santidade de Deus o evangelho é talvez a passagem mais bonita de todos os evangelhos hoje nós vamos falar naquele momento que Jesus chegou num lugar mas tinha tanta gente e ele precisou subir assim no montezinho e aí ele se sentou e começou a ensinar e a gente sempre pensa assim ah, na religião a pessoa logo pensa e os mandamentos Moisés lá no monte deu o mandamento Jesus não dá nenhum mandamento ele vai se aproximar de nós da nossa experiência humana da nossa dor, do sofrimento, da alegria Jesus vai falar de atitudes de atitudes e começa por aqueles que ninguém nem lembra deles e ele diz assim bem-aventurados, felizes e a gente pensa bicho, aquele que se deu bem na vida prosperou não Jesus olhou aquela multidão onde tinha muito aleijado muito faminto e ele diz felizes os pobres as pessoas que tem um coração pobre um coração aberto um coração sensível porque deles dessas pessoas é aquilo que eu estou anunciando do reino de Deus bem-aventurados os pobres nós nunca podemos esquecer que é por aí que começa e termina a proposta de Jesus aqueles que pensam que não tem nada que pra eles não tem futuro nem saída Jesus bem-aventurados vocês que têm esse coração de pobre e aí quem que lhe olha vocês na vida em casa no trabalho no mundo que a gente está vivendo tem tanta gente afligida né que pensa dessas famílias todas em casa que há um ano são bombardeadas dia e noite que agora não tem comida não tem água só tem não tem mais um hospital pra atender mais de cem mil pessoas mais de cem mil pessoas feridas além de quarenta e três mil mortos só tem lágrimas essas mães essas famílias pais ele diz bem-aventurados vocês que estão afligidos que vocês vão ser consolados Deus não vai esquecer de vocês bem-aventurados a gente fala assim os mansos e não entende muito bem porque eles possuirão a terra mas o que está dito ali é bem-aventurados os despossuídos porque arrancaram deles e ele diz esses despossuídos vão possuir a terra outra experiência terrível os que tem fome e sede material mas também de justiça as pessoas chegam às vezes até chorando e dizendo como é que fizeram essa maldade como que vai consertar isso quem vai pôr ordem nessa terra ele diz bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça e aí vai dizer umas coisas tão importantes bem-aventurados os misericordiosos que tem um coração que se deixa comover pela necessidade às vezes a desgraça a lágrima das outras pessoas porque eles vão alcançar a misericórdia bem-aventurados que tem coração puro às vezes faz a experiência que a pessoa não tem um coração limpo e puro ele diz bem-aventurados porque essas pessoas já deixam transparecer a Deus e elas virão a Deus bem-aventurados os que sofrem perseguição os que são calomiados então Jesus olhando aquele povo que deve estar muito admirado que Jesus promete a eles vê as atitudes e promete o próprio Deus eles verão a Deus construirão e serão consolados e eu termino talvez por necessidade maior nesse momento bem-aventurados aquelas pessoas que no meio de conflito guerra constroem a paz a gente celebra essa bondade de Deus na vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém